Oi pessoal, estamos na semana do dia nacional do idoso, data criada para conscientizar sobre as leis de proteção aos idosos, um público que costuma ser alvo de golpes financeiros. O PROCON Assembleia alerta e orienta para os cuidados que devem ser tomados na hora de realizar uma operação bancária. A primeira coisa é, se você recebeu uma ligação do banco onde ele informa de repente que o seu cartão foi clonado ou que tem alguma transação que foi realizada que não é reconhecida por você, a primeira coisa a ser feita é desligar. Desligue, pegue um outro telefone se possível, entre em contato com o número direto do banco. Caso você tenha dúvidas sobre os seus direitos como consumidor, o PROCON Assembleia funciona com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, por meio de ligação ou mensagens no WhatsApp no número 98401-9465 e ainda pelo site al.rr.leg.br.procon Quer saber mais? É só acompanhar as nossas redes sociais. Tchau, tchau!